Música Muito bem-vindos ao... Eu ia errar o nome do programa Eu vou aproveitar e falar o seguinte Esse é um programa especial Com todos os erros do Diário Semanal Tem o Murilo Couto, tem o Guimarães Tem o Paulo Vieira, tem todo mundo que já errou Tem o Elenco, o Asmar Campo, o Romil Braga Vamos dar uma olhada E já se inscreve e curte o canal Faça essas coisas que tem que fazer e dá like Que a gente tá aqui duas vezes por semana E comenta com a gente o que você acha Eu tô errando agora porque é o programa de erros O programa de erros, gente Isso foi verdade Como assim? Como assim você tá dizendo que ele é inocente? Você não quer fazer o Boa Noite? Ah, desculpa, é, perdão Volta aí, eu vou te anunciar de novo Tá pronto aí, Murilo? Tô Quer um minutinho? É, vamos aí, vai Agora é no TP Eu vou no TP, é que esse óculos é escuro, né? Foda-se, vai, vamos aí, vamos aí Vamos lá É na geral, eu vou Cada vez mais aumenta as probabilidades de Pode tocar o TP Bom, agora eu me enrolei Os caras chegam lá Ai, ai, quanto é que foi esse casaquinho que tu fez? Dois maços de cigarro O bordado que eu fiz aqui foi presente do papai A pulseira que eu fiz aqui foi um riff que me deu O bagulho já tá no Windows ali Realmente, virou o iPad agora Sei lá que porra Tava MFox, senhoras e senhores Esse foi o Diário Semanal E eu vi 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 Comenta com a gente os assuntos A gente quer ouvir o seu comentário Sobre tudo que a gente falou A gente tá aqui toda terça e quinta, valeu Valeu Foi uma beleza Acabou Muito obrigado, gente Às vezes eu acho que eu tava pisando num rato Alô, Sonia Alô, Sonia Foi? Oi, Sonia Tava falando deles Oi, Sonia Oi, Sonia Que linda Não deu coala Não deu coala, é hoje Um coala segurando o coração Uma flor Não respondeu Depois mandei um coala segurando uma flor E Jesus, não é Ah, obrigado, viu? Gente, obrigado ao Paulo Que enfiou o microfone na bunda Ah, sempre que a gente pode A gente bota alguma coisa O fiolo fala Ursal, honra, glória, glória, glória E Jesus O Meireles É que eu vou voltar um pouquinho Peraí Qual botão que volta aí? Que não tem forma melhor De se conectar com o senhor, né? Então a gente sabe que Tá bom Que ele é um homem muito religioso Vamos tentar de novo Porque a piada é Não tem nada melhor Que a folha da Bíblia Com dólar quatro reais Peraí, deixa eu falar Olha só É pra ser rápido Ele tá falando comigo ali Não sei o que ele tá falando É Vamos fazer de novo Passão declarada Torneiro mecânico Ou seja Quem fabrica peças A partir de materiais Como metal Plástico Que bom Onde ele tá Se conseguir fricar Agora sou eu Tem uma coisa em comum Eles adoram dar uns tiros É hora de nos ir Nos notícias Estudirem Pelo mundo Mas você não acha Que a agência Eu acho que não tá indo O TP Peraí Acontece Tá me copiando Você tá me copiando Você tá me copiando Tá, você tá me copiando Ah não O programa é seu Era outra coisa Puta que pariu Pode ficar pertinho aqui Perdão Pode ficar pertinho Pode ficar aqui Coladinho com o Gugu Meu cabelo tá muito liso Peraí Um pouquinho mais pra lá Mais pra lá Mais pra lá Quero mandar um recado Pra você Que tá me devendo O meu produto Eu sei onde você mora Desgraçado E a coisa vai ficar quente Muito obrigado Muito obrigado Paz nos estados E aí ele tava indo Peraí Tentar de novo Peraí Desculpa E aí é o seguinte Aí o Luan chegou lá Todo humilde De jatinho Humilde? É, de jatinho Mas Ele já tinha o jatinho Já tinha o jatinho Jatinho Errei tudo, gente Vou fazer de novo Aí vocês já sabem Onde estão as piadas Vocês vão rindo É, mas Ô Gabi Deixa eu Eu vou aproveitar A sua presença aqui Não vou deixar Você ir embora não É, peraí Só um instantinho Que o TP foi embora Ele volta um pouquinho É, estamos voltando um pouquinho Mais um Pedro mesmo Que vai editar Essa pessoa não veio Eu não quero Essa pessoa infelizmente Não veio Eu não quero deixar A parte dessa opcionada A Xuxa não veio, gente? Cadê a Xuxa? Assunto Aqui está ele Fausto Silva Amor Caramba Pera, pera, pera Eita Se você gritar muito Vai estourar Tem que gritar, mas Perdão É verdade É tipo isso Só que é pra imitar O John Horner A honra dele Estamos aqui no Diário Semanal A gente está aqui duas vezes por semana Inscreve, dá o like Se quiser assistir ao vivo Manda um e-mail pra gente Vamos começar direto Com a primeira notícia Não vamos não Eu errei Não tem nada a ver com notícia Não é isso? Não é assim que começa esse programa É verdade Brincadeira Super Bruno Bota É essa fera aí É verdade Olha aí Vamos agora conversar com essa fera Eita Você não ouviu nada? Porra, perdão Mas, pera aí Isso vai pro eu O Faustão Ele só funciona Aqui Tudo bem Mas uma coisa é aqui Outra coisa é aqui Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Fala aqui comentário Que áudio é esse Tá Tá Bom, porque eu anunciei na câmera errar Não valeu essa câmera Ai gente É o seguinte Tudo isso que a gente erra A gente erra de propósito Porque a gente vai pôr num programa só de erros Entendeu? Inclusive vou até aproveitar Já que a gente tá guardando isso tudo Bem-vindo ao programa de erros Vamos assistir os melhores erros do Diário Semanal Qual que é o impacto? A saída do Romero Juca Da liderança Ela enfraquece o governo brasileiro? Romero Juca saiu? Você me avisa agora? Brincadeira Eu já sabia disso Porque eu sou iluminati E o primeiro Eu não segurei o riso Diante dessa Sacada maravilhosa O primeiro É muito importante ressaltar O... Como é que é? Bruno Que tem uma lei No primeiro parágrafo de uma lei É uma lei aí Que tem Eu conheço, garota É uma lei que diz A lei de Gerson Não sei se você conhece Que diz que nós não podemos chamar o Romero Juca De Juca É Romero Ju-la Que ele já Já Se retirou Muito bem embasado O governo não está parado Ele está se mexendo E com a bunda das funkeiras Que se movem É incrível Parece um... Eu não sei Parece uma coisa estranha Ficou medo E o Juca Eu tenho um projeto também De lei para mudar Juca para Romero Brito Que é uma coisa mais legal Mais colorida Dá um pouco de dor de cabeça Sangre no nariz Sim Mas a gente precisa disso Advogado Paloma Senhor e Senhor Obrigado Obrigado Quer que eu refaça Bruno Enquanto você faz Não, não Ficou bom Você vai gostar É verdade meu Vai para a Disney Está atrasado É verdade Alô galera Tostinho Programa ao vivo Tem dessas coisas A gente confunde mesmo É isso Se você gostou A gente está aqui Duas vezes por semana Esse programa é bom Porque você notou Que eu estava com uma cadeira baixa Antes Parecendo um anão Assim Representando o programa Agora a cadeira já é alta Obrigado pela plateia Vem assistir a gente ao vivo É só mandar um e-mail Para a gente Estamos aqui Do T5 Se inscreve Tchau, tchau Obrigado Valeu